Olá Toto Dons e no vídeo aula de hoje estarei mostrando como funciona o Radar Boot um sistema de GPS especialista em mostrar radares pelas rodovias brasileiras e pelo mundo afora o Radar Boot é um app pago então como todos os apps pago que nós postamos aqui no canal nós vamos estar postando a versão completa tá mas tem a versão trial aí que você pode estar baixando no Google Play Store essa versão não tem propaganda e não tem limites eu vou estar disponibilizando 150 unidades obviamente para 150 pessoas iniciais abaixarem ele aí ele tem essa interface bacana demais ele tem também essa opção aqui em você colocar os mapas em 3 em 2d o padrão ele vem 3d o sistema noturno você pode deixar automático ou desabilitar o sistema noturno Ok eu gosto de deixar sempre no automático essa opção aqui o GPS sempre ativa ela é importantíssima porque mesmo se você deixar o GPS desligado o app desligado ele vai te informar então deixe sempre isso aqui ativo que a você vai ver se desativa o app e vai rodar aí confiando que ele está ativado você desativa sem querer por isso é importante você deixar isso aqui marcado veja que está desmarcado agora eu vou marcar e ele vai te dar a sua localização sempre que você pressionar aqui ó deixa isso aqui ativado que esse não é o mapa só me mostra só vocês não é interessante mostrar o tráfego tá essa opção vem desmarcada para o padrão aqui você pode acompanhando como está o tráfico deixa eu dar um zoom aqui na tela do meu aparelho como está o tráfico na sua região nesse exato momento na região que você se encontra pelo GPS como informei vem desmarcado quando você abrir o app ele vai te dar essa tela que a tela de tutorial tá vai informar algumas coisas aqui é o nível que você vai estar tá na câmera de foto aí tá é nós podemos configurar isso aqui também eu vou estar mostrando para vocês vou fechar aqui nós vamos em configurações aqui tem várias coisas bacana tá é o que eu já informei lá tá o GPS sempre ativo deixamos aqui temos essa opção marcada aqui e é irrelevante pode deixar essa opção desmarcada mudar de país automaticamente se você muda muito de país aí tá ou tá em rota em fronteira deixa essa opção marcada que ele vai automaticamente pegar é a sinalização de trânsito de lá bacana demais essa opção também né gente é fundamental o diferencial desse aplicativo é que ele é feito com o motorista do mundo inteiro tá aliás ele é ajudado por motorista do mundo inteiro então por exemplo se você passou e viu aí o sistema tá é ele não está no app você pode estar adicionando aqui informando para os desenvolvedores tá que tem um sistema lá e que você um sistema de radar lá e que você não que não está no app sem forma da localização que eles vão investigar e depois vão atualizar a base de dados é sempre atualizada esse é o diferencial tá vendo aqui ó hoje dia 18 olha aqui que bacana 18 de janeiro 2018 a última atualização foi exatamente hoje agora linha é muito bom é um app que não pode faltar aí tá para os motoristas aí muito bom mesmo tamanho noturno é como já informei aquela parte noturna lá se você quiser deixar ela ativada é interessante deixar né não vai te atrapalhar em nada e vamos lá sistema de som deixa tudo aqui como está se você quiser que o seu aparelho vibra você marca essa opção se não deixa marcada por padrão aqui aqui é interessante distância do primeiro alarme ele vai despertar duas vezes tá a primeira um sinal comum se você chegar mais perto ele vai mais forte ele vai despertar mais forte muito foda o sistema de alarma ser mais forte no segundo aqui você escolhe variável tá segundo o limite ele vai seguir um padrão entre limite eu gosto sempre deixar aqui ó é o que eu aconselho inclusive até meu amigo aqui que nós fizemos o teste algumas rodovias aqui próximo nós deixamos nessa opção marcado e foi muito bom quilômetro então quilômetro ele vai dar o primeiro aviso agora é o segundo aviso de limite tá quando ele se aproximar mais você pode deixar aqui em 200 metros tá ou seja ele vai esperar exemplo você vai colocar de jeito que quiser só tô dando um exemplo tá então o primeiro alarme nosso lá foi um quilômetro de distância ou seja mil metros então aqui nós podemos colocar 200 metros interessante também e silenciar ligação durante o alarme isso é essa opção é interessante porque se o seu telefone tocar na hora que a voz fala lá o limite de alarme tá essa opção vai estar marcada então deixa aí o velocímetro também você pode estar controlando aí ó e não precisa mexer opções irrelevantes tá aqui são as placas não precisa mexer em nada para o padrão vai estar aí tá lembrando mais uma vez que esse app estará disponível na descrição do vídeo que você está vendo aí totalmente gratuito pode baixar e aproveitar bastante dúvida pode fazer perguntas em comentários do canal se gostou deixa o like caso queira inscreva-se no canal se não gostou pode dar deslike à vontade tá críticas são bem-vindo aqui então é pessoal muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus sempre valeu e aí você 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 Legenda Adriana Zanotto